Já está na cadeia de Guarani do Oeste o homem que foi flagrado transportando quase 100 quilos de cocaína no carro em que viajava. A apreensão foi na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Ilha Solteira. Policiais do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, faziam um patrulhamento de rotina quando abordaram o motorista, que pareceu muito nervoso. Durante uma vistoria na caminhonete, eles encontraram 90 tabletes de cocaína escondidos em um fundo falso na caçamba. O homem viajava sozinho. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal.